Música Muito bem querido, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para mais um Fala que eu te chupo nesta série. Música Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 oneladas. Boa semana para todo mundo, vamos lá. Coisas frágeis quebram, mas também cortam. É verdade. É isso aí, gordinho. Ocelana. Couve com vida. Couve engravida. Couve com vida. Couve com vida. Hoje nós teremos aquele delicioso Fala que eu te chupo. Gostoso, hein? Boa, cara. O que está estranho? O microfone está estranho, né? A minha voz não está certa. Índia, tem piada, Índia? Então, ó. Piadas da Índia, vamos lá. Piada mesmo, né? Aí tinha um menino, ele estava querendo roubar a manga numa chacra. Aí ele pulou lá, aí pegou uma manga, começou a chupar, chupar, chupar. Aí veio o dono da Índia e falou assim, ó, menino, desce daí, desce daí. Ó, mas eu queria chupar uma manga. Ó, você está roubando a manga, meu? Eu vou, peraí, que eu vou sair e vou lá falar para o teu pai lá na tua casa. Eu falei, não, não precisa falar para ele lá, não. Ele está aqui no galho do lado. Nossa. Você pegou com o garoto chute, né? Você pegou com o garoto chute, né? Nossa senhora. As mulheres da lente, vou fazer o mil que chegue. Elas são tão belas, só com as suas panelas. O seu ouvinte é mala, não vai ser tão alvendada. Já está na hora, já com as suas panelas. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Vamos falar que eu te chupo de uma forma bem honesta, honestíssima. É o programa plânico dessa segunda-feira. Está ligando aí para a gente, a vontade. O telefone é 0800-777-1009. Boa, boa. Alô. Tem quatro pequenos. Isso. Alô. Alô. Fala, Jovem Pan, boa tarde. Alô, Emílio. Oi, quem é? É o Flávio de Jaú, beleza? Quem? Flávio de Jaú? Isso. Fala, Flávio. Como é que está aí? Ah, está mais ou menos, né? Por quê? Melhor se eu não estivesse trabalhando. Isso é verdade. Você está desempregado, Jaú? Não, estou trabalhando, mas trabalhar é chato demais. Trabalhar é chato? Por quê? Chato demais. Trabalhar sempre é chato. É verdade. Você sabe que o trabalho... Você sabe o que o trabalho... Você sabe o que Deus inventou o trabalho, né? Por quê? É um castigo. O trabalho é o castigo. Na época do Adão e Eva. O negro, por fazer, né? Pecou. Exatamente. O cara pecou, porque não tinha trabalho. Não existia. Era só a paraíso. Sim, sim. A paraíso era a tranquilidade. O bola não quer ver. O bola. Hã? Eu vim para trabalhar com você. Mas você falou que não gosta de trabalhar? Você não gosta de trabalhar, irmão? É no pânico, é moleza, né? É moleza, é. Falou, então. Trabalhando no pânico. Difícil é o teu trampo aí, Jaú. Acho que deve ser difícil pra caramba, né? Você acha que nós estamos coçando aqui? Lógico que está. O seu trampo aí, Jaú, é... Gui, fica na sua aí, Gui. Putz, beleza. Tá sem moral, Gui, tá sem moral. Sem moral por quê, cara? Porque você é o mais ruim que tem no pânico. Que horror! Essa sua opinião... Ai, que horror. Tá vendo, Gui? O bola, carioca, são os melhores aí. Eu sou feliz aqui, cara. E a Amanda? Eu sou feliz, trabalho todo dia. Eu sou feliz aqui. Amanda, a Amalha é uma pichuquinha. Obrigada. E a Bixamar? A Bixamar nem existe, mas... A Bixamar é a Bixamar? É a Bixamar? É. Não conheço ele, não. Ah, sei lá. Também não sei nem quem é, irmão. Ô, Jaú. E o Matheus? Oi. Você é bem engraçadinho, né? É, trouxa. Eu sou bom de vocês, pô. Por que você não pega uma inchada e vai carpir aí o mato? Ele elogiou nós. Não é? Hein, Jaú? Oi. Jaú, a gente... Por que você não vai carpir aí alguma coisa? Carpir um pé de café. Ô, meu irmão. É, vai limpar o terreno. Cortar uma cana. Sabe quando o mato fica alto na beira da estrada que tampa as placas? A braquiária. Isso. Beleza, Jaú. Falou, Jaú. Falou, Jaú. Falou. Um abraço. Tchau. Ei, Jaú, hein? Caricate, caricate. Jaú é a terra da Luciana Vandramini. Opa. 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 Luxo. Linceta. Alô, quem é? O Mourinho Sexy. Redo. 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 Fala, Mourinho. Fala, Emílio Suírito. Hoje estou recheado de assuntos. Nossa. Recheado. Pô, você está animando, né? Vai render? Redo o bloco, né, Amanda? Redo o bloco. Amanda gosta quando a pessoa rende bloco, fala de óculos do Dani Bolina, ela gosta. O que que é? Quando fala do óculos da Dani Bolina. Ela fala de óculos do Dani Bolina. Calça da Jaque Cura. Fala de calça da Jaque Cura e ela gosta. Ela ri pra caramba. Ela ama. Mundo C. Perfume do rock. Perfume Celso Portioli. É. Eu juro, por favor, me mandem o perfume do Celso Portioli. Eu vou mandar um. Eu vou comprar um C. Eu quero muito. Eu quero muito. Eu vou comprar um C. Vai lá, o que que você quer? Vai, o Mourinho. Tem uma novela que está no Anaglobo. É. Que se chama Pedacinho... Como é que é? Pedacinho de chão? Pedacinho de chão. Dá seis. E eu escrevi. Como eu estou lendo, né, Emílio? Estou lendo que você me deu essa ideia de eu poder ler. Certo. E eu estou lendo. E agora eu estou escrevendo também. Eu sou autor. Estou escrevendo... Estou escrevendo uma novela que se chama Favelinha Colorida de Chão. Sim. Favelinha, né? Favelinha. E eu vou... Eu vou enxanar um pedaço dela. É. E vai ficar ruim pra caramba. E depois eu emendo com o Gerardo Luiz, tá bom? Tá bom. Vai lá. Meu Deus do céu. Medo, Linho. Então vai lá, Mourinho. Você que bate o morro, pode que você não vai bater o morro, senão você vai tomar bolinha de sabão na cabeça. Eu sou morador do morro, pode que você não sabe, mas eu moro aqui no morro. Então você me desculpe, pois toma aqui o biscoitinho do Chico e vai dar sorte. Acabou já? Acabou, hein? Vai. Que mais? 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 Vai, Menta, vai. Vai, Geraldo Luiz. Geraldo Luiz. Eu, meu anão Marquinhos, a morte, fomos até Varginha. Eu descobri o caso onde Barba Evas, dizem o povo que Barba Evas foi instruído por ET pra fazer aquela tatuagem, servido, boá e minha bainha. Eu sou do povo, eu gosto do povo. Olho do lance. Essa é a novela e valoriza o Geraldo Luiz, tá? É melhor, né? Boa, amorzinho. Assiste o Geraldo Luiz, anota uns bordões. É Silvio e o Geraldo Luiz. Sei do Pelé, vai lá, Pelé. Falando sobre a Copa. Tá, vai lá. Eu sou a gente, eu sei que a Copa do Mundo está chegando aí, a saúde não está muito boa, eu sei que a Dilma está fazendo muita cagada, mas veja bem, como for focar em coisa boa, vamos focar na carne do BBB, se não é a Copa do Mundo, tá certo? Boa, amorzinho, ó, boa. Tento. Boa, tá bom. Dá pra melhorar. Você tá indo cada vez melhor. Tá crescendo. Ah, desde 2012, toma aí, né? É, tá, você vem. Não sai daqui também, não sai daqui, só vem aqui. Boa, você tá crescendo. Opa, quer mais, mais que isso? Um dia você chega lá. É isso aí. Ok, bom. Aqui, amigo, eu tô, eu não tô ligando porque eu tô, tava fazendo autoescola e tava muito meu Deus do céu. Ah, beleza. Não dá pra falar. Pera aí, porra. Mas já comprou a carta ou não? Mas não, meu amor. Agora tá na prática. Pô, não vende mais, porra. Se vender, só comprar. Entendi. Ainda bem que não vende mais. Entendeu? Entendi. Aí eu vou, daqui, quando acabar eu vou aí, tá? Tá fechado. Pode vir, pode vir. Tem autorizado, tem autorizado, durma aí em São Paulo aí. Já tá autorizado. Tá bom? Tá bom, tá bom. Obrigado. Valeu, amorzinho. Tchau, tchau. Esse aí também. Ô, Gabiru. Parabéns. Música pode ser ou não? Let's go. Bolinha, 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 está na hora de você pegar a linha. Bolinha, 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 está na hora de você pegar a linha. Bolinha, bolinha, bolinha. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Que é isso? Que é isso? Tá um negócio na pessoa, né? Ai, ai, ai. Pega. É, porque, ó, vai lá e ele manda pegar. Vai, vai. Vai aqui, ó. Vai. Bolinha. 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 Está na hora de você pegar na minha. Bolinha. 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 Está na hora de você pegar na minha. Aí pega, ó. Pegou, ó. Pegou. Ai. 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 O que que acontece, Amanda? Não pega na TV. Não sei. Dá um uh. Dá um uh. Ai, como é bom. Como é bom. Ai, como é gostoso. Que beleza. Alô, Jovem Pan. Alô, Jovem Pan. Boa tarde. Alô, Emílio. Quem fala? Aqui quem fala é o Webster. Nossa. Quem? Webster. Webster de onde? Webster de Piracinho, em Gerais. Vai cagar. Aproveita, é. Tá chato. Aproveita o embate. Pô, o cara é sem graça, meu. A voz do palhaço arrelia, meu. Alô. Oi, Emílio. Quem tá com certeza desse? Quem é mesmo esse? Vai, Gabriel, pô. Fala, Chacon. Eu odeio sua foto no Twitter. Beleza com vocês aí. Chacon, faz uma coisa pra mim. Muda sua foto no Twitter que eu tenho raiva quando você aparece. Por quê? Você é muito bom, pô. Vamos colocar um desenhinho. Põe aí um Pokémon. Põe uma hora da aventura. Não é clã da sua cara, mano. Não é clã da sua cara. Põe a minha foto, mas eu odeio seu rosto. Eu odeio. Isso do raio. Ah, e o seu é legalzão. O meu tá demais. O seu é legalzão. O seu tá legal. É. Tá, não queria falar com você, Emílio. Fala, Chacon. É, sabe quem teve na farmácia esse dia? Quem teve na farmácia esse dia? Aniá. Paranhã. 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 Estava na farmácia. Focou pra camisinha? O que que comprou? A minha farmácia. Foi com... Com isso? Com farmácia. Na drogaria São Paulo, no shopping de Olímpia. Eu vi você, pô. É verdade. Eu tava lá. Isso, eu tava com a minha coroa lá. É verdade. Eu vou dar essa pulha chá da minha. É ele, meu. É ele, meu. É, é o seu Betinho mesmo, é? É, meu pai. Ele chegou no meu caixa. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Só que eu não passei no meu caixa, que não tava passando convênio. Aí eu tenho que passar no caixa ao lado. Tô falando convênio. Falou convênio. Não, é que meu pai tomou um remédio pra pressão, que é carérrimo. De Ovan, eu sei. Isso, aí ele tem uma carteirinha da... É laboratório que ele tem um 50% de desconto. É igual eu também tenho. Vale mais saúde. É isso aí. Eu também tenho. Eu não tenho convênio não, meu filho. Aceita a carteirinha? Mas tem que coger convênio. Não vou deixar a folhetada em você aqui. Tem que comer a menina. Muito simbático, seu pai. Ele pediu muita gente boa, seu Betinho. É uma pena que eu não podia usar o celular no serviço. Senão eu tiraria uma foto com o Carioca. Tá vendo só? Você ficou envergonhado? Você não falou oi, Carioca. Não, eu não fui envergonhado. Eu tava trabalhando. Você trabalhou, eu vou passar pra te dar um abraço, então. Vamos ver se você tá aí. Obrigado. Vai na hora do meu almoço lá, então. Tá bom, Chacon. Valeu. Você paga o almoço do Carioca, tá? Paga o almoço do Carioca, tá? Quem mais? Ah, é o Borges. Quem mais? Poxa, Edly, eu achei que você fosse mais sagaz. Ah, eu quero te imitando o Borges. Vai, mais um, mais um, vai. É o Borges, o Borges. Você não é o Borges. Ah, você tá imitando o Borges ou você é o Borges? Eu sou o Borges. O Borges é ilimitável, o Borges. Entendi. Entendi. Você tá imitando o Borges. Liguei apenas para divulgar o meu novo bordão, se vocês me permitirem. E que será que... Você não é o Borges, nada. Qual que é o bordão? Bem o best do Borges. O almoço do seu paladar. Entendi. Ele tá imitando o Borges, é. Eu gosto dessa geração de ouvir. Olha, eu criei. Oh, criei. Oh, criei. Meu amor, meu amor, festa, salsa. Ai, Dormir, como tem zupa, né? Como tem gente que não faz nada da vida? Pois reclama. Pois sai na rua e reclama. Reclama que o país não tá bem. Acha ruim, é. Acha ruim com o governante. Alô. Tudo bom pro senhor mesmo? Tudo bom pro senhor, ó. Tudo jóia. Carioca tá aí, amigo? Carioca tá. O que que cê precisa, irmão? Não, eu queria dar o parabéns de você, cara, de domingo a matéria lá. Foi bom pra caramba, hein? Pô, mas já faz tempo, né, irmão? É. Qual matéria você tá dizendo? Uma semana só? Da semana, né? Ah, sim, sim. Ele ficou loucão no arco lá. Loucão? Ele não abriu o olho, velho. No arco não tem um. Ficou com o olho morrendo lá, parece, rapaz. Ficou com o olho morrendo lá, gente. Que roubou. Tem que fazer render, né, irmão? Então, a galera aí do Miguel, vamos fazer na realidade mesmo, dos fatos, né? Ficou bom mesmo, Carioca. Parabéns pra vocês. A verdade é que tem que ficar bom. Você tem que procurar fazer ficar bom, senão o público não aceita. O público não compra. Eu gostei da mandinha também, ficou bom. A mandinha descabelada. Descabelada, louco. É. Faz bobo, né? Pode fazer outro que igual dela não vai ficar, olha. Não vai, né? Você acha? Obrigada, você é um bom ou ruim? Mas eu perdi. Valeu, Caseiro. Eu não vou pra final. Tá magrinha, bonita. Obrigada, Caseiro. A mandinha tá um luxo. Ela tá brincadeira mesmo. Valeu, um abraço. Emílio. Fala, Caseiro. Fala, Caseiro. E aí o loirão bonito, tá aí? Ah, que loirão? Não, não vem, não vem. Não vem, gente, anda. Tocar uma música, Gabiru. Esses ouvintes hoje estão muito chatos. Pode ser uma musiquinha, Gabiru? Então vai lá, vinheta, vinheta. Let's play the game. 0800-777-1009. Esse é o telefone que você liga e conversa com a gente aqui na Jovem Pan. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, Emílio. Quem é você? Gabriel. Fala, Gabriel, onde você mora? Moro em Franca. Você tá no telefone fixo? Fixo. Ah, bom. Telefone fixo é sempre muito bom, né? É verdade. A qualidade é boa. O celular é muito bom. Sabe por quê, né, Bola? Não, não sei, Mirasco. Você sabe por quê? Não sei. Porque o brasileiro não reclama. Entendi. Entendeu? Se batesse o pé, o negócio melhorava. Se batesse o pé, os caras seriam obrigados a... Imagina se todos nós fôssemos um carioca. Só se a gente chata no mundo, é melhor não reclamar. Ups, pode falar, querido. Foi, Miros. Diga. Como você vai participar aí com o Robert nesse programa? Você mora onde? Mora em Franca, interior de São Paulo. Você manda um e-mail para amanda.com.br. Ah, entendi. Porque eu havia mandado lá pro Tutinha, porém não me retornou. O Tutinha? O que é o presidente? O que é o dono, meu? Ele não vai te responder nunca, irmão. Mas você manda com... O dia que eu for aí, eu vou levar uns pares de sapato aí pra vocês aí. Beleza. Opa. Que é a capital, vocês sabem. Você tem a botina Zebu? É, tem. Essa é chique, né? Essa é muito boa. Essa é aquela só de pneu. Você traz uma Zebu pra mim, número 41. 41. Boa, boa. Beleza. Tá bom? Tá bom, tchau, tchau pra vocês aí. Valeu, meu velho. Tchau, Zebu. Alô, Jovem Pan. Pô, Zebu é uma... Alô, uma borracha. O beirabão. Não é borracha, é só de pneu. Só de pneu. Alô. Outro padrão. Dura 100 anos. Dura. Alô, Jovem Pan. Oi, Miros, boa tarde. Tudo bem? Tem quem é você? Arim de Curitiba. Ô, Emílio, eu tinha uma ideia, cara, do novo quadro do Pânico. Será que não tem como eu conversar com você, tipo... Lógico que tem. É o telefone pessoal? Telefone pessoal. É, nós vamos passar no ar meu telefone, é. Eu vou passar no telefone pra você. Não, qual a boleta? Fica de boa aí, cara. Se eu quiser falar aqui, ó... Eu posso falar uma ideia do bom pra vocês, cara. Não, eu sei que a ideia é boa, irmão, mas você parece uma besta. Você acha que alguém ia passar o telefone particular, velho? Tá bom, mano. Pede o e-mail, pede o e-mail. Eu tô falando de boa, eu tô falando de boa com você, cara. Pede o e-mail, cara. Pede o pipe. Pede o pipe. Tá nervoso, tá nervoso. Que stress, gente, pelo amor de Deus. Pede o e-mail, pô. Pede o e-mail, pô. Pede o e-mail, pô. Pede o e-mail, pô. Fala, Emílio. Eu não sei, cara. Eu tô leigo. Eu só tenho uma ideia boa, entendeu? Eu não sou tão bom como vocês, assim. Ninguém, mas ninguém aqui é bom. Tô falando do passe, pede o e-mail. Pede o e-mail. Deixa eu ver o e-mail. Deixa eu ver o e-mail do telefone. Tá me colachando, cara. Pera aí, tá me colachando. Por quê? Você parece burro, velho. Pera aí. Pô, é você, irmão. Pede o e-mail. Pede o e-mail. Pede o e-mail. Pô, passa o telefone particular. Você acha que o Emílio vai passar o telefone particular dele, velho? Pera aí, boa. Não, então... É lógico que não. É lógico que não, meu. Tá ligado? Ô, Rari. Ô, Ari. Deixa eu falar um negócio. Pera, Emílio. Você que teve essa ideia. Essa ideia é sua? Essa ideia é minha, cara. Suílio, tudo nada. Deixa eu te falar. Essa ideia é boa. Cara, pra mim é boa. Se você gostar... Então faz o seguinte. Guarda a ideia pra você. Beleza. E no link. Opa, legal. Tomou já. Tomou bonito, trouxa. Alô. Alô, Emílio? Quem é? É o mostro milanese. Quem? O vivo milanese. Quem? O milanese? Milanese. Não, não é milanese. É milanese. Isso é o Tadeu milanese. Fala, milanese. É, eu chamei meu avô aqui pra falar. Ele quer falar com você. Você pode falar com ele? Pô, claro. Chama o velho. Ah, eu sou mais do vô. Alô. Ah, eu não odeio o que faz esses velhos. É mim. É muito o Ceará do Pânico. É muito, muito. Não, não, não. É o velho do Ceará. É o velhão, se eu tô com a balcante. Eu sou... Eu sou... Já desliga direto. É pra mim. A imagem não é mais é. Quem fala? Marcos. 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 De onde? Que isso? Indaiatuba. Indaiatuba. Aí sim, hein? Aí que deu o bairro pezão, não é? Aqui mesmo. É bom, é bom. Fala, Fala. Querido, Carioca tá aí? Estamos aí. Novo cabelo, pá. Carioca tá nervoso. Tô muito nervoso. Eu tô magoado, eu tô muito magoado, eu estou muito magoado. Por quê, Carioca? Estou triste. Sato senhora. Porque estão querendo destruir o meu pai. A natureza. Ah! Ele tá preocupado com a seringueira. Ah, vamos matar. Lembra que você botou a camiseta abraçando a granja, Emílio? Alô, João. Lembra? Eu não botei a camiseta. Alô, Antônio. Botou sim. Destruíram lá uma construtora. Abraçando a granja. Antônio. E meu querido, aqui é José Maria Ganção, tudo bem? Quem é? José Maria Ganção. José Maria Ganção. Fala, José Maria. Fala, velho. Ó, eu tô querendo considerar isso no projeto, né? Muda Brasil, muda pra Beverly Hills. Exatamente. Então, como que você vai adaptar isso aí com a nossa Constituição da República Federativa do Brasil? Como é que... Nós vamos rasgar a Constituição. Exatamente. Nós vamos fazer outra. Deixa eu te falar, não vamos fechar o Congresso. Nós vamos fazer outra. Vamos fazer outra? Lógico que não. Vamos rasgar tudo. É uma reforma. Então vai ser como é a ditadura militar. Não, não é a ditadura militar. Não, não, não. Vai ter outra com a política. A ditadura é do dinheiro. Isso. É o capitalismo mais selvagem que você já viu. Quem tem, tem. Quem não tem, se ferra. Então vai ser possível comprar uma outra Constituição, né? Vende essa e faz outra. Não, não. Vamos só dar uma melhorada nessa. É uma reforma. Exatamente. Entendeu? É melhorar essa aí. É uma mudança radical. Não é outra. Não é um negócio simples. É. Sai PT, entra PTB e aí fica tudo na mesma coisa. Entendeu? É bem radical. É tudo dinheiro que vai nortear o futuro do país. Então é só na base da grana. Exatamente. Não, não é na base da grana. É alguma coisa pra solucionar. Entendi. Mas aí como é que vai ficar? E os marginalizados, excluídos, vão ficar de fora do programa. Suriname. Não, eles vão. Evidentemente eles vão participar do programa. Você viu como é que é o nosso sistema de mobilidade pública? Não, tô acompanhando, tô acompanhando. Por isso que eu tô interessado nisso aí. Como é que vai ser a mobilidade das pessoas na cidade? Você sabe como é que é? Dez conto o ônibus. Dez conto o ônibus. Sem integração. Sem integração. Não tem integração com o metrô, com nada. Com nada. Metrô. Cada coisa que você usar, você paga. Você paga. Você entrou no metrô, você paga dez conto. Ou lá o... Você entrou no ônibus, você paga dez. Aquele cartão que você recarrega como... Direito único. Direito único, nós vamos extinguir. Mas vai ter cafezinho frio, vai ter um monte de coisa boa. Aí o que acontece? Aí o que acontece? O planilhado é que é o descontinho, vai ter agora, só que avião mil paus. Não, avião só primeira classe. Só. Só primeira classe. E não tem mais milhagem, porque milhagem é coisa de pobre. É, é muito coisa de pobre. Caralho, milhagem é coisa... Aqui é o programa, né? Aqui é o programa da série. É milhagem. Decolar.com. Não, esquece. Decolar.com. Esquece, irmão. Entendeu? Não tem, não tem. É uma promoção. Promoção não existe. Milhagem só pra mala. Você entendeu? Entendi. Então o que acontece? O local também é intercontinental, aqui lá também acabou, né? Acabou, acabou. Deixa eu falar uma coisa pra você. Por exemplo, aeroporto. Aeroporto. O que que os caras falam? O aeroporto tá cheio. O aeroporto tem muita gente. Aí eles falam que tem que aumentar o tamanho do aeroporto. Custa muito caro isso. Se você fizer só primeira classe no avião, os ricos vão andar de avião, tranquilamente, sossegado. Claro. E vai ter menos gente no aeroporto e você não vai precisar gastar com a infraestrutura do aeroporto. É. Tá resolvido o problema. E o estacionamento do aeroporto é cinquenta pau a hora. Cinquenta pau a hora. Então, se você quiser parar o carro, é meio... É a hora. É a hora. É a hora. É a hora. É preso de jatinho. É, cinquenta pau a hora. Pra parar o carro é meio caro. Então, o nego não vai... Táxi também tem que ter um reajuste, né? Também. Também táxi vai ser só carro importado. E a bandeira, a bandeira é trinta pila. É a bandeira. Pronto, sentou é trinta. Sentou é trintão. Cada frame, cada frame é trinta e cinquenta. E deixa o pessoal, assim, que não vai dar conta de entrar no sistema, deixa ele ir de barco. Vai, vai, pode ir como quiser. Como quiser. Vai como quiser, irmão. Exatamente. Já é de azadelo. Telefonia. Telefonia. Só vai vender iPhone. Não vai ter telefone de pau. E vai voltar como antigamente. Telefone carinha de São Paulo é oito pau. Eu acho que eu acho que é muito pado, porque hoje em dia o que mais tem de telefone quebrado, ele não tem nem condição, né? Igual quem tem o iPhone, quem tem o iPhone, cuida do iPhone, não vai ter caído. Exatamente. Exatamente. Se tem o iPhone, você não tem pau. Exatamente. Não está nem de capinha. Água, o desperdício é por quê? Porque a água é muito barata. A água vai custar noventa pau, que é o preço da vó. Eu acho justo. Aí o que acontece? O cara vai cuidar da água. Entendeu? É isso. E é justíssimo. Você não acha justo? É medidas que vão mudar o planeta. Exatamente. Vão mudar o planeta. Eu acho que esse programa não deve restringir. só o Brasil. Isso aí deve ser o mundo inteiro. Tem que levar esse programa na ONU. Por enquanto a gente está tentando implantar aqui. Muda Brasil. O cara está muito megalomaníaco. Muda para Beverly Hills. É isso aí. Não adianta a gente pedir a consciência da população. Se não tiver atitudes, é neve. Concorda? Dorei. Você roxinha. Você não. Você está abraçando o coqueiro. Você está abraçando o coqueiro no teu bairro. Não venha querer abraçar esse movimento aqui. Eu não vou abraçar o coqueiro nenhum. Está assim. Gabiru, 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 Gabiru me falou que você estava acorrentado na Palmeira. Quer pegar carona na nossa. É, na nossa bagulha. Segurança pública, Bola. Qual é a nossa plataforma? Plataforma. Segurança pública. Cada cidadão vai ter um 38 com 30 barras. Na cinta. Na cinta. Carregado. Você aí no carro ouvindo as jovens, você está com medo de bandido, você vai ter um 38 no colo. Isso nós vamos dar. Se o nego chegar para assaltar o seu relógio, você mete cinco balas na cara dele. Acabou o problema. E o gajo de videndo? Muda, Brasil. O carro blindado vai poder ter a faca em baixo da porta e o lança-chama. O cara chegou, você corta as pernas. O gajo de videndo. Ai, que horrível. Boa, boa. Não tem conversa. É uma mudança radical. O negócio é para o Brasil. Ô, assalto. Pá, o cara vira um churrasco na hora. É isso. Muito bem. Vamos de música, Gabiru. O que é que a gente está esperando? Tamanduá. É um bicho joia. Tamanduá. O Tamanduá realmente é um bicho joia. É, bem diferente. Tem vinte e cinco centímetros de língua. Que delícia. Língua de vinte e cinco centímetros. Ó, isso aí é bom, né? É um bicho joia. Nossa. Essa língua do Tamanduá, onde vai, hein, Mariana? Nossa Senhora, vai longe. Alô? Alô? Já tem tarada, hein, Marina? Alô? Oi. Oi, Elis. Marina? Quem é? Oi. Quem é? Eu te amo, Marina. Ah, eu também te amo. Você já ouviu isso de algum homem? Eu já. Um homem? Ah, já? Já, claro, né? Mas tão rapidamente assim ou não? Tão rapidamente assim não. Tô apaixonado por você, Marina. E você não vai vir aqui na rádio? Você não vai sair aí desse... Você mora no interior, né? Isso. Você não vai vir aqui pra São Paulo? É o caseiro, né? É, tá meio difícil, Marina. Ah, meu filho, pega o carro e vem. Vem aqui pra rádio. Carro o quê? Vem de cavalo. Ele tá na oficina, ele tá arrumando, mas eu vou aí. É, então vem a cavalo. Que carro você tem a trazer? Carro de boi. Corcelo. A Brasília. Brasília? Vamos andar de Brasília. Aguenta chegar aí? Acho que é bem. Ah, é? É. Seu Marina. Oi. Você não pode falar pra mim bem baixinho assim, ó. É. Indecente. Vamos tomar banho comigo? Ó, o cara quer tomar um banho, hein? Aquele sabonete no té, com aquele sabonete gás. O cara quer um banho, hein? Não, vem aqui que eu falo no seu ouvido. Ele tá querendo banho, hein? Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Qual é a marca do seu chuveiro? É Lorenzetti. Não precisa ser que a Marina Manta. E deve ser aquele que a hora que você não tá aterrado legal, que você pega pra abrir a torneira, que você toma aquele puta choque. Mas tem, a torneira é uma bacia bem grande, né? A gente põe. Quem é a gente? Tá bom. Eu sou mais entredor. Marina, fala dormir. Ah, vai dormir. Ela não quer falar. Alô, jovem pão, boa tarde. Zé. Alô, Emílio. Opa, quem é? Oi, é o Hugo Saraiva. Fala, Hugo Saraiva. Hugo Saraiva. O que é a Mandinha? Até agora, nada. Ah, deve estar na Sinac, dando aquela barrola. Fala, querido. Pode falar. Tudo bem? Tudo bacana. Zé do Mousse. Oi, Emílio. Falando aqui de São Luís. São Luís do Maranhca? E São Luís do Maranhão. Aí sim, hein? Pode falar. Tá, e eu tava vendo que vocês estão fazendo aquela campanha, Muda Brasil. Muda pra Beverly Hills. Muda pra Beverly Hills. Isso, eu tenho uma ideia também. Qual? Sabe, você é boa, né? Por conta dessas histórias de rolezinho que tava acontecendo há o tempo, a minha é sugestão, né? Eu acho que só poderia entrar no shopping quem tem uma renda per capita de cinco mil reais. Não, mas tá baixo. Só entrar no shopping? Não colocar dez mil. É, quem tem uma renda per capita de cinco mil, né? Aí ele daria rolezinho, né? Não, a nossa é diferente. Não, tem que ser mais. A nossa pessoa precisa ser sócia do shopping pra entrar. Ser sócia? Claro. É, precisa ter sociedade. Você paga. É uma confraria, né? Exatamente, uma confraria. Quem não for sócio não entra, entendeu? Paga cem mil por ano. Isso. Clube fechado, amor. É, a nossa é um pouquinho mais, mais hard. Tá, entendi. Entendeu? Falar nisso, o Júnior da banca sumiu. Sumiu, ele tá com medo do carioca. É. A senhora tem, eu fui cuidar do meu filho, tem cariça de um milhão em público. Tá gastado, eu boto no chão, velho. Alô? Tá gastado, eu boto no chão. Alô, Júnior. Troquei a figurinha do melhor, velho. Minha mãe me botou no sofá. Ah, vai, Dúlio. Vai, você, pro sofá. É muita figurinha, viu, Emílio. Alô? A pessoa põe música. Jovem Pan, boa tarde. Não, tá feio o negócio, viu. Me recuso a falar com os ouvintes hoje. Boa, milhaça. Música, Gabiru. Vamos tocar música. Ó, uma música. Muito bem, vamos embora, queridos. Ah, é, é, é. Passa muito rápido. Vamos, Manteiga. Foi assim. Almoço executivo. Quando nós vamos almoçar hoje, vamos no spot. Não, vamos aqui embaixo, na humildade, na humildade, na humildade, na chuleta. Eu adoro a disso. Então vamos, vamos comer uma chuleta na perna. E não comendo lá. Uma delícia. Eu adoro. Então vamos embora. Amanhã estaremos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Tanto de bom tchau. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair da casa. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.